Senhor Deus, querido e maravilhoso Deus, aqui nós estamos mais uma vez, Senhor Jesus, nesse culto de vitória aqui está o Teu servo, Senhor Jesus, que tem pregado a minha palavra e que venha falar conosco, Senhor Jesus, venha abençoar a cada vida que está aqui nessa noite estamos mais, Senhor Jesus, no final de 2018 mas a Tua misericórdia, Senhor Jesus, em nossas vidas Senhor Jesus, fica conosco, meu Pai, continue estendendo a Tua mão sobre cada um de nós em nome de Jesus, eu Te agradeço, amém 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 apóstolo dos apóstolos, capítulo, T número 12, versículo, é o T número 4 e em diante, vamos ler alguns versículos, vamos ler o versículo de número 3 atos dos apóstolos, capítulo de número 12 e o versículo é o de número 3 em diante louvado seja o nome do Senhor que Deus nos conceder a sua oportunidade estamos aí alguns dias sem estar na igreja pois estávamos trabalhando e já estávamos com saudade, né de estar aqui na casa do Senhor saudade dos meninos dos obreiros do pastor, dos nossos irmãos que aqui estão que Deus abençoe a todos, né em nome de Jesus foi um tempo trabalhoso mas um tempo gratificante porque Deus estendeu as Suas mãos e com mais um ano nos honrou com a glória do nome de Deus aleluia louvado seja o nome do Senhor agradeço o meu pastor agradeço também ao presidente João Rogério pela oportunidade que temos concedido nessa noite e estamos aqui para adorar a Deus Deus sabia que Deus já havia falado comigo eu não viria oculto hoje porque minha esposa estava na praia e eu decidi ficar descansando por alguns dias pois trabalhamos vinte dias direto das nove às dez da noite saí da loja dez e pouca da noite antes eu vou ficar uma semana descansando na praia e eu falei a minha esposa deu vontade de ir no culto amanhã e eu estava com meu amigo presidente João Ives e a Adri lá em casa ontem nós conversávamos lá na praia e eu falei não, eu vou no culto lá e quando eu cheguei aqui o irmão Rogério falou do livro e Deus confirmar no meu coração que era para eu estar aqui nessa noite tenho certeza que Deus vai falar amém quero ser rápido descinto nessa noite quando os acharam digo amém e vendo que isso agradava os judeus continuou mandando prender também a perna isso aconteceu nos dias dos pães ácidos havendo o prendido encerrou na prisão entregando a quatro grupos de quatro soldados que os guardassem querendo apresentá-lo depois da páscoa Pedro era guardado na prisão mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo estava Pedro dormindo entre dois soldados ligado com duas algemas e as sentinelas a porta guardavam a prisão de repente sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão tocando a Pedro no lato o despertou dizendo levanta-te depressa e caíram-lhe das mãos as algemas disse-lhe o anjo singe-te e calça as suas sandálias e ele fez assim disse mais lança as costas a tua capa e segue-me Pedro saiu saindo conseguia e não sabia que era real o que estava fazendo mas pensava e está tendo uma visão versículo número 10 quando passaram a primeira e a segunda guarda chegaram a porta de ferro que dá para a cidade a qual ele abriu por si mesma tendo saindo percorreram uma rua e logo o anjo apartou-se dele Pedro tornando em si disse agora sei verdadeiramente que o senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e tudo que esperava o povo judeu amém você pode assentar adorando a Deus quando nós olhamos para o texto sagrado e nos reparemos com o texto ao qual acabamos de ler logo nós vamos entender e compreender que o texto é muito conhecido dos leitores da palavra de Deus ou por que não dizer aqueles que tem que convivem na igreja que frequentam a igreja deve ter ouvido alguém falar a respeito da história de Pedro alguém já deve ter ouvido falar algo sobre a prisão de Pedro como Deus havia libertado da prisão mas quando Deus me der essa palavra porque todo ano Deus me dá uma palavra para que eu possa servir no próximo ano e esse próximo ano de 2019 Deus tem me dito que é um ano de muita oração será um ano de muita oração será um ano de muita guerra será um ano de muita oração e Deus falara comigo sobre esse texto esse texto está queimando meu coração algum tempo algumas semanas a Bíblia vai dizer que Herodes estava para apresentar Pedro porque Herodes queria apresentar Pedro porque Pedro era a referência da igreja ora Pedro tinha uma promessa da parte de Deus e a promessa veio da boca de Jesus quando Jesus olha para Pedro quando eles estavam caminhando quando eles estavam sentados e Jesus chega a eles e pergunta o que eles dizem que eu sou aí? ele pergunta aos discípulos um discípulo um discípulo é Jolô um discípulo é Elias outro discípulo é um dos profetas outro discípulo é Jeremias então Pedro se levanta e diz não, não, não eu sei que tu és o Cristo filho do Deus aí Jesus olha para Pedro e diz Pedro não foi carne nem sangue que te revelou mas o meu espírito então logo Jesus olhou para ele e disse Pedro tu és Pedro Jesus estava dizendo teu nome é Pedro tudo bem sobre esta pedra edificarei a minha igreja Pedro e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Pedro tá bom? Jesus estava dizendo Pedro eu tenho algo marcado contigo Pedro Pedro eu tenho algo marcado para tua história eu tenho algo marcado para tua vida e a Bíblia vai dizer então que no decorrer da caminhada de Pedro Pedro errou no decorrer da caminhada de Pedro Pedro fez coisas que desagradaram a Deus mas também Pedro fez coisas que agradaram a Deus e a Bíblia vai dizer que quando Pedro por negar Jesus por três meses a Bíblia vai dizer que quando Jesus aparece a eles de novo quando eles decidem pescar a Bíblia vai dizer ainda que Jesus diz a ele Pedro tu me amas e Pedro lhe sinto sabes que eu te amo logo Jesus pergunta de novo Pedro tu me amas e ele lhe sinto sabes que eu te amo e a Bíblia vai dizer ainda que Pedro na pergunta seguinte o Pedro lhe disse Senhor tu sabes que eu te amo Senhor aí o Senhor disse então apacenta as minhas ovelhas xabó então eu quero te usar Pedro então eu quero ser eu quero ser no teu caminho Pedro Pedro qual a sua vez? agora então o Pentecoste Jesus ressuscita até assim Jesus diz não saia de Jerusalém até aqui do alto sejam revestidos de poder a Bíblia vai dizer então que quando Jesus foi na igreja revestida de poder que é isso você tá glorando e do Espírito Santo nessa igreja cheia de poder a Bíblia vai dizer então que tem alguém que precisa pregar pra aquela multidão porque não dá pra ter poder e não pregar meu irmão não dá pra pular aqui dentro e não pregar nós não somos pra ser uma igreja que prega a palavra de Deus a Bíblia vai dizer então que Pedro aquele que negou Jesus mas tinha uma promessa aquele que errou mas tinha uma promessa aquele que retrocedeu mas tinha uma promessa e o que tu quer dizer nesse último culto do ano Muriel eu quero dizer pra você ainda que você vou nesse ano ainda que você retrocedeu Deus me trouxe aqui pra dizer existe uma promessa de Deus sobre a tua vida existe uma promessa de Deus sobre a tua vida quantos aqui ainda tem uma promessa levanta a mão só quem tem uma promessa a Bíblia vai dizer então que esse mesmo Pedro se levanta e diz quem vai pregar hoje prega tu prega tu não não e Pedro lhe deixa que eu prego aí alguém tá dizendo mas ele negou não tem problema ele perdoou ele agora ele vai pregar e naquele sermão Pedro ganhou almas pra Jesus e a Bíblia vai dizer então que Pedro começa e ela institui-se o grande líder da igreja aí ela diz por sua vez mata Tiago no texto como nós vimos agora ele mata Tiago a espada agora ele diz eu vou prender Pedro eu preciso prender a cabeça eu preciso prender aquele que tem autoridade eu não tô entendendo irmão Muriel às vezes você não entende o porquê da prova tão grande sobre a tua vida aí Deus tá dizendo é porque você é a cabeça da casa é a pessoa que tem a responsabilidade dentro da tua casa aí tu diz porquê que o inimigo tenta dentro contra a minha vida porquê que as provas vem dando sobre mim é porque você é a cabeça lá dentro Deus tem que escolhido lá dentro pra você ser o cabeça Deus tem que escolhido lá dentro pra você ser a referência da tua casa ser a referência porque a igreja não é só aqui a igreja é lá dentro da minha casa a primeira igreja dentro da minha casa se eu não tem igreja dentro da minha casa eu não sou igreja aqui dentro também não meu irmão a Bíblia vai dizer então que ela disse eu vou matar quando ele disse eu vou matar ele não conhecia que existia uma igreja e o que que você veio pregar nessa noite em poucas palavras eu digo pra você operando Deus quem impedirá sabe aonde que Deus vai operar na vida da igreja a Bíblia vai dizer então que ele prende quando ele prende prende Pedro a Bíblia vai dizer que a igreja se reúne na casa de João Arcos eles estão todos reunidos na casa de João Arcos e ele disse assim ó Herói está dizendo que vai matar mas a igreja está dizendo que vai dar vida eu estou entendendo ei a situação lá fora está dizendo que acabou e a igreja está aqui dentro dizendo que acabou ainda ainda é a última palavra ainda é do Deus todo poderoso a última palavra ainda é de Jesus Jesus quantos estão entendendo o que Jesus está dizendo esta noite é levantar a mão pro céu e dar uma glória pra Jesus eu fui pregar eu recebi um convite pra pregar na sede da Isara ali no centro da Isara e a primeira coisa quando eu cheguei era o camarada ela apertou a minha mão a mão roda e ele disse assim ó em você domino no marato né aquela igreja é cheia de poder sabe qual é a nossa referência ali fora a igreja cheia de poder é ministro sendo camarada avivada aqui sapoquer vem da igreja da mina do mato e nós não nascemos pra ficar de boca de ala aqui dentro nós viemos pra glória a Deus enquanto vieram pra glória a Deus solta a mão pra cima e não glória a Deus ei ei a bíblia vai dizer então que a igreja reúne-se do lado e diz eu vou a igreja ora e o lado e diz eu vou matar sempre vai existir essa guerra o mundo contra a igreja o mundo dizendo pra você acabou e a igreja dizendo aqui em cima não 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 a igreja dizendo vai continuar vai continuar vai continuar vai continuar a bíblia vai dizer então que ele disse eu vou matar a igreja não não a bíblia vai dizer que quando Pedro tá preso a igreja fazia contínua oração por ele a Deus eu não tô entendendo demônio enquanto você tá aqui orando Deus tá trabalhando lá dentro daquela prisão enquanto você tá aqui dando glória Deus tá trabalhando lá dentro da tua casa enquanto você tá aqui adorando Deus tá trabalhando lá dentro a bíblia vai dizer então que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus e Pedro o Pedro tá preocupado não sabe por quê? porque Pedro frequentava uma igreja que orava e quem frequenta igreja que orava não fica preocupado me prova isso irmão mulher a bíblia vai dizer que Pedro tá dormindo ligado entre dois soldados algemado entre dois soldados Pedro tá descansando um soldado tá desse lado outro soldado tá desse lado algemado no pé algemado no braço eles dizem assim Pedro ei Pedro diz assim vocês me desculpem mas eu vou dormir eu vou descansar sabe por quê? porque quem tem promessa não se desespera quem tem promessa não se desespera quem tem promessa descansa quem tem promessa descansa quem tem promessa descansa quem tem promessa descansa eu vou falar mais uma vez pra você entender quem tem promessa descansa a bíblia vai dizendo então que Pedro tá dormindo quando Pedro tá dormindo a igreja tá olhando a bíblia diz assim a igreja fazia continua oração por quem? por a oração não era hoje e daqui uma semana a oração não era hoje e daqui a 30 dias a oração era contínua a oração era uma hora na segunda hora já tinha outorando na terceira hora já tinha outorando na quarta hora já tinha outorando e a oração era pra mim não a oração era pra Pedro sabe qual o nosso problema? é que nós só aprendemos a orar por nós nós não oramos pelo irmão nós não oramos pelo companheiro nós não oramos por quem tá precisando nós somos egoístas queremos só pra nós tudo é pra nós tudo é pra nós tudo é pra mim tudo é pra aquilo que eu quero tudo é pro carro que eu sonho pra casa que eu quero pro trabalho que eu quero não meu irmão a igreja fazia oração a contínua a Pedro elas diziam assim ó agora eu tô esquecendo o carro que eu quero agora eu tô esquecendo a casa que eu quero agora eu vou minha oração é exclusiva pra Pedro tá bom? ei quantos tem um familiar que não é crente decidiu largar o carro novo pra orar por ele decidiu largar o sonho da casa própria pra orar por ele é uma pilha vai dizendo então que Pedro tá dormindo ligado entre dois soldados a igreja tá orando ei o anjo entra dentro da prisão só entra dentro da prisão por quê? porque a oração da igreja sobe no céu toca o céu Jesus olha e diz ah não anjo desce lá olha só como é que funciona toca aqui chega lá desce no objetivo eu não tô entendendo é uma olhada ei a tua oração tem que tocar o céu pra ter objetivo eu vou dizer mais uma vez pra você entender aquilo que Jesus falou comigo a oração tem que tocar o céu pra ter objetivo ela não precisa ser bonita ela não precisa ser enxagada ela não precisa ter muita velga bonita mas ela tem que tocar o céu quantos querem tocar o céu nessa noite? quantos querem tocar o céu nessa noite? meu Deus eu tenho uma vontade de pregar faz 20 dias que eu não prego a Bíblia vai dizer então que a oração tocou o céu ela saiu daqui tocou o céu e o anjo chegou quando o anjo chegou o anjo chegou dentro da prisão quando ele chegou dentro da prisão a Bíblia vai dizer prefeita Bonfábio meu amigo que resplandeceu uma luz e todo mundo sabe pregador que quando você está dormindo quem tem um fresta de luz logo você só que tem uma coisa a luz só chegou só Pedro conseguiu ver quem estava preso com ele não quem estava guardando ele não eu não estou entendendo só você vai conseguir enxergar o milagre de Deus só você vai conseguir enxergar a promessa de Deus eita a luz é toda da prisão quando é toda da prisão o anjo toca Pedro do lado Pedro eu mereço que maravilha olha o mistério eu preciso que você entenda esse mistério aqui olha irmão e olhe o anjo não abriu a algema a algema caiu irmão e olhe quando Pedro levantou a Bíblia vai dizer Pedro levanta o anjo deu a ordem levanta Pedro quando Pedro levanta a algema caiu eu não estou entendendo o que que Jesus quer falar nessa noite Jesus quer dizer te levanta que essa algema vai cair nessa noite te levanta que essa prisão cai por terra nessa noite ai eu não amo mais te levanta em oração que Deus vai arrepender essa prisão na tua casa te levanta novamente é que no jejum que Deus vai dar pra nessa nação que é na tua casa Deus essa noite quer fazer um milagre quando Pedro levanta a algema cai quando a algema cai o anjo diz para ele já quer sair correndo o anjo diz espera um pouquinho calça a tua sandália e coloca a tua capa e tem mais uma coisa segue-me é que as vezes eu vou certo até um certo ponto da minha história Pedro ele estava descansando a igreja estava orando só que teve a ordem do anjo não, 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 não te afoga segura um pouco ei, calça a tua sandália coloca a tua capa e agora tem mais uma direção para ti segue a minha direção aonde eu colocar meu pé coloca teu pé também aonde eu seguir segue-me sabe qual é o problema? o problema é que eu faço tudo certo mas na hora de seguir eu sigo o caminho errado na hora de ir eu faço errado a bíblia vai dizer que ele diz segue-me Pedro diz tudo bem então ta bom ei, a luz ia na frente de Pedro e a bíblia diz assim ó a bíblia diz assim ó lâmpada para meus pés é a tua palavra a palavra personificada e anjo estava dizendo para Pedro Pedro segue-me segue-me Pedro segue-me eu to sentindo Deus aqui nessa noite irmão segue-me Pedro segue-me Pedro e Pedro ta seguindo a bíblia vai dizer que ele chegou na primeira porta a porta se abre por si só a primeira guarda tem guarda aqui tem guarda ali Pedro ta passando e os guarda ta olhando e não to vendo e Pedro ta passando nem passa pela segunda guarda de novo os guarda pela ali não to vendo e Pedro ta passando ai a bíblia vai dizer que eles chegaram no portão de ferro e a bíblia fez questão de mencionar portão de ferro ai Pedro quem sabe olhou e disse assim não não esse não vai abrir abriu o primeiro tudo bem era fácil a segunda era fácil agora tem o terceiro é o portão de ferro não vai abrir ai o anjo chega na frente do portão o portão não chega na frente do portão o portão se abre por si só eu não to entendendo o que você quer dizer nessa noite irmão eu to liberando uma palavra profética pra 2019 pra você continua seguindo o anjo de Deus continua obedecendo a palavra de Deus continua prosseguindo naquilo que Deus te chamou porque a porta é mais difícil que você espera vai abrir por si só a porta que você mais espera vai abrir por si só a bíblia vai dizendo então que a porta se abriu quando a porta se abriu o anjo passou quando o anjo passou o anjo olhou pra porta e é isso aqui que to falando ei porta espera um pouquinho tem alguém que vem atrás de mim que precisa passar também não fecha agora não sabe o que que Deus ta te dizendo nessa noite? ei essa porta vai se abrir em 2019 vai ser diferente se coloca de pé 2019 vai ser diferente 2019 vai ser diferente ai bombrinha mas a porta ta fechada não ela vai se abrir eu preciso louvor aqui ei quantos nesta noite vão voltar a acreditar que a porta vai abrir levanta a mão eu posso chamar o povo na frente mas eu posso ei quantos acreditem que tem em 2019 eu posso chamar o povo na frente eu posso chamar o povo na frente rapidinho 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 só quem quer porta aberta pra 2019 eu não to falando em qualquer porta eu to falando em porta de ferro eu to falando em coisa de ferro eu to falando em coisa de ferro o que tá difícil a benção a Deus vem da frente vem da frente vem da frente o seu lugar projeto 2019 diferente pra você pro projeto 2019 diferente pra você pro projeto 2019 diferente pra você a Bíblia vai dizer que Jesus chegou aqui O anjo não chegou atrasado, a Bíblia vai dizer assim, ó E no dia, irmão Chico, e no dia anterior O Nerote estava dizendo, acabou Acabou, amanhã deu, amanhã Pedro tá morto Ei, Jesus chegou Feche os teus olhos, por favor Feche os teus olhos que 2019 não vai ser como 2018 do mal 2020 não vai ser como 2018 do mal 2019 não vai ser como 2018 do mal 2019 não vai ser 2018 do mal 2019 não vem achando Zé bachim Na Hybrid alta, uma boa 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 Pode adorar, pode adorar, pode adorar, feche os teus olhos Só quem acredita no poder também Não há verbo Depois de hoje Quem se fecha em diante A CIDAÇÃO A maladeira O que é meu lugar? Deus pode mudar a sua história Escusa os sonhos que nem tem O seu armário errou Pouca hora em casa Nem guarda O que se mexe em dia A maladeira A maladeira Tem curva salva-murras E brinca e te vende A limares E a defesa E a prazo A maladeira A porta periquito Não criou Muito a barba A maladeira É fuda 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 Dá mão pra essa pessoa que tá do teu lado, dá mão pra ela Dá mão pra essa pessoa que tá do teu lado, dá mão pra ela, por favor Dá mão pra essa pessoa que tá do teu lado Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa luz Tem uma coisa, pastor, eu vi que aconteceu com Pedro Quando Pedro sai, quando o anjo diz assim pra ele Agora tem aqui que ele diz Pedro volta pra onde? Pedro volta pra igreja Sabe por quê? Sabe qual é o meu problema? O teu problema é que quando tudo tá dando certo Nós abandonamos a igreja Pedro volta pra igreja e bate na porta da igreja Ei, eu quero entrar Sabe por quê? Eu quero festejar com a igreja a minha vitória Eu quero festejar com os meus a minha vitória Se prepara pra 2019 você festejar com os teus a tua vitória Se prepara pra em 2019 você festejar coisa grande diante de Deus Quando chegou a notícia pra Herodes e chegou dizendo Ei, Pedro não tá mais aqui não Apareceu alguém aqui na madrugada e tirou Pedro Ei, sabe o que vai acontecer? A notícia que vai chegar Ei, ela não morreu, não morreu não Você não conseguiu matar ela não Ei, sabe o que Deus tá dizendo nessa noite? Tô curando hoje Tô curando hoje Você perdeu o serviço Deus tá abrindo a porta hoje Pode preparar a carteira de trabalho de novo Porque você tá empregada de novo As vendas parou, parou Tá ruim, tá ruim pro vizinho do lado Pra você não vai tá não Sabe por quê? Porque Deus tá dizendo pra vocês Tô eu entrando na tua causa hoje Tô eu entrando com a providência hoje Sabe aquele teu filho que nessa hora não tá aqui dentro? Tá lá nas drogas, lá na boca de crack, lá na boca de fumo Sabe o teu marido que tá lá no bar? Jesus tá dizendo em 2019 Prepara um lugar do lado aí pra você Porque ele vai tá do teu lado Em nome de Jesus ele vai tá do teu lado Segura na mão desse irmão Eu já vou encerrar É uma graça de Deus aqui Não porque eu estou aqui É uma graça de Deus aqui nessa noite Sabe por quê? Porque ontem eu recebi uma palavra De Deus E quando eu fui no homem Eu recebi na boca de Deus Que diz assim ó Não abandone o parto Meu Deus, aleluia Não é hora de parar Não é hora de reconceder Não é hora de voltar pra trás É hora de dar as mãos É hora de dar as mãos É hora de dar as mãos Eu tô vendo que Deus está falando com pessoas Aqui nessa noite Como falou comigo Nessa noite que se passou É hora de dar as mãos E prosseguição Por quê? Porque ninguém para a igreja Ninguém para a igreja que ora Ninguém para a igreja que busca Ninguém para a igreja que tem promessa É hora de dar as mãos E prosseguição Porque 2019 será o ano de promessa 2019 será o ano de promessa 2019 será o ano de promessa Aleluia Não saiam